Olá pessoal, nessa série de três vídeos dessa semana, que serão também reunidos no podcast dessa semana, nós vamos conversar sobre terapia de reposição hormonal na mulher, menopausada e seus efeitos cardiovasculares. Esse é um assunto antigo, ele pode parecer um assunto bem definido, talvez na mente de cardiologistas, de que terapia de reposição hormonal não tem benefício protetor, mas vale a pena trazer esse assunto aqui, até por sugestão de um colega ginecologista e obstetra, porque existe uma questão metodológica de viagem de seleção muito importante nesse assunto, para a gente usar isso como oportunidade de falar de metodologia epidemiológica, e também porque ainda no meio ginecológico existem posicionamentos favoráveis à utilização da terapia de reposição hormonal precoce. Essa não é uma ideia de todo, essa não é uma ideia sem sentido, mas é importante de que a gente entenda profundamente o que significam as observações desses trabalhos, para que a gente possa traduzir isso em recomendações. Então, aqui nessa série de três vídeos, nós vamos falar dessa história. Em primeiro lugar, por que o estudo observacional clássico, Nurses Health Study, mostrava um benefício na população geral de mulheres menopausadas, e o ensaio clínico HWE, Human Health Initiative, negou, digamos, negou, entre aspas, esse benefício. A gente vai falar o que existia naquele estudo observacional, que trazia um resultado não tão próximo da verdade. Em segundo lugar, no segundo vídeo, eu vou explicar como interpretar e qual é a interpretação mais adequada das evidências, tanto de um estudo observacional bem feito, como do ensaio clínico, no que diz respeito ao tempo de início da terapia. Porque exatamente essa é uma controvérsia. Ou seja, se mulheres mais jovens ou em momentos mais próximos do início da menopausa, elas teriam benefícios e mulheres com mais anos de menopausa não teriam benefício. Essa questão do tempo é importantíssimo. Analisar tempo em estudos epidemiológicos é um grande desafio. E é uma oportunidade da gente trazer isso aqui e como o tempo influencia no efeito das coisas em qualquer assunto. E no terceiro vídeo eu vou tentar traduzir essa discussão das nossas evidências para o que deveria ser, na realidade, a recomendação ou recomendações adequadas. Então vamos lá, nesse vídeo de hoje eu vou revisar o que é que mostrava o Nurses Health Study e qual foi a limitação que fez com que o seu resultado não fosse um resultado confirmado pelo ensaio clínico randomizado e o que é que o ensaio clínico randomizado pode ter de melhor do que o estudo observacional. Veja bem, esse dado fica muito esclarecido, o problema do Nurses Health Study quando os dados do Nurses Health Study são de novo analisados utilizando a metodologia de Emulated Clinical Trial ou seja, um tipo de análise que você emula ou imita como se aquilo fosse um ensaio clínico. Essa reanálise do Nurses Health Study foi publicada no Epidemiology em 2008 por um grupo da Harvard que lida com inferência causal liderado por Miguel Hernan e ele mostra bem qual foi o problema do Nurses Health Study que sugeria o benefício na população geral. E muitos de nós citamos quando a gente fala de estudo observacional o problema de efeito de confusão porque a pessoa que usa um remédio pode ser diferente da pessoa que não usa e isso aí gera efeito de confusão. Mas o que esse grupo demonstrou é que quando a análise é feita de uma maneira a emular o Clinical Trial evitando outro tipo de viés que é viés de seleção o resultado então ficou o mesmo do resultado do Clinical Trial. Então a randomização o que é que a randomização o que é que o estudo intervencionista randomizado faz? Ele faz com que não só ao randomizar pessoas em uso da terapia sejam semelhantes a pessoas em não uso da terapia como ele também faz com que o início do tratamento seja no ponto zero do estudo. Isso não acontece com estudos observacionais tradicionais de drogas e isso é muito discutido em farmacoepidemiologia que são os estudos do usuário prevalente. O que é o usuário prevalente? Eu incluo na minha coorte observacional uma série de pessoas e eu pergunto a elas se elas usam hormônio ou não usam hormônio. Essa é uma informação do Maiseline e eu acompanho aquelas pessoas. Só que esse uso do hormônio é prevalente elas não começaram a usar hormônio no momento do estudo diferente do ensaio clínico que elas começam a usar o hormônio no momento inicial no momento do início do estudo. O que é que isso causa? Essa pessoa que usa hoje o hormônio ela é uma pessoa selecionada de bom boa evolução com o uso do hormônio. Por que? Muitas dessas pessoas não começaram a usar o hormônio no início do estudo. Elas começaram lá atrás. Muitas pararam e foram para o grupo não uso do hormônio. Por que pararam? Porque não se deram bem com o hormônio. Não responderam bem a terapia. Ela pode ter inclusive tido um infarto em uso do hormônio. Então agora que eu estou analisando ela nesse momento prevalente, presente, ela é não usuária de hormônio. O que é que significa então que os usuários de hormônio foram super selecionados foram selecionados de maneira a serem menos vulneráveis a ter os efeitos adversos do hormônio como por exemplo infarto do miocárdio ou AVC. Também foram selecionados para ter mais benefício do hormônio para se sentir melhor com ele. E você jogou para um outro grupo os dos não usuários as pessoas que não se deram bem com o hormônio porque por exemplo tiveram infarto pessoas coronarianas e que vão ter mais infarto aqui. Então isso é demonstrado com vários tipos de tratamentos por exemplo quando se analisou estatina com essa técnica observacional de uso prevalente o benefício da estatina é super estimado em relação ao benefício real. Então o que é que é a maneira correta e que emula um clinical trial é você não fazer análise prevalente perguntar se você usa ou não mas incluir pessoas que não usam e na hora que as pessoas passam a usar ela é como se tivesse sido ali naquele momento alocada para usar ela começou ali e você vai ter ali naquele mesmo momento um que não passou a usar passa a ser o grupo controle a pessoa controle daquela pessoa que passou a usar nesse momento. Então esse desenho é um desenho de uso incidente eu incluo as pessoas que não usam e eu observo na hora que uma pessoa começa a usar ela é como se ela naquele momento começasse o estudo e ela fosse alocada para o uso da droga e você tem um controle claro que esse controle é diferente dela mas aí você vai ajustar para efeito de confusão mas o viés de seleção que eu acabei de descrever não vai existir com esse tipo de desenho tá? Então o que existe na verdade nessas questões de estudos observacionais é que muitas vezes nós clínicos pensamos só em efeito de confusão e achamos que o ajuste para a confusão é insuficiente para resolver o problema e por isso há a discordância do observacional com o intervencionista mas esse é um caso que mostra que mantendo o mesmo tipo de ajuste de regressão para variáveis de confusão se você resolve o viés de seleção dessa maneira o resultado fica igual ao ensaio clínico ou seja, na verdade o ajuste para efeito de confusão não é tão ruim como a gente pensa que é nos estudos observacionais não é tão ruim porque você tem várias maneiras de fechar falsas vias causais não só ajustando para o próprio confundidor mas como os confundidores tendem a ser correlacionados muitas vezes quando você ajusta para um você está ajustando para um outro que não é que você não pode ajustar porque você não mediu ou etc existe também a possibilidade de você ajustar para variáveis que são próxis do próprio confundidor elas são consequências do confundidor então como elas são correlacionadas elas promovem um ajuste e um ajuste em alguma via de associação que não seja causal você ajustar para qualquer variável que está naquela via você também fecha a via então existe na realidade técnicas onde você identifica variáveis que vão fechar as vias causais as vias não causais provavelmente eliminando aquele efeito de confusão de uma maneira mais eficiente do que a gente pensa que a gente tem capacidade e muitas vezes quando a gente culpa efeito de confusão em estudos observacionais na verdade o problema vem do tipo de viés de seleção do uso prevalente ou da exposição prevalente que é um viés que pode ser chamado também de viés de sobrevivência ou seja no momento prevalente no momento presente quem está usando a terapia de reposição hormonal é quem sobreviveu bem ao uso da terapia de reposição hormonal então essas pessoas são super selecionadas para ter um bom desfecho com a terapia de reposição hormonal então na hora que o grupo do Miguel Hernan resolve esse problema com o desenho incidente que emula o clinical trial o resultado ficou parecido mostrando que não era efeito de confusão mas sim viés de seleção fica aqui então essa mensagem desse vídeo de que uma das questões de estudos observacionais podem ser resolvidas com um desenho mais adequado e que emule o clinical trial como? colocando o tempo zero do seguimento no momento em que o indivíduo começa a usar a terapia ok? e o não usuário da terapia é uma outra pessoa que naquele momento não passou a usar a terapia você resolve assim esse problema de viés de sobrevivência e você ajusta aí sim para efeito de confusão esse artigo que vale a pena ler porque ele é muito didático como foi feito ele também ajusta para perda de seguimento a gente sabe que a perda de seguimento muitas vezes é traz um viés porque quem deixa de ser seguido quem para de usar às vezes é uma terapia é diferente de quem continua a usar e eles fizeram também ajuste para essas questões que eu não vou entrar no detalhe metodológico aqui então há condição da gente se preocupar com esses problemas estruturais dos observacionais permitindo que dados observacionais tenham mais validade porque isso é importante? porque estudos observacionais eles podem ser feitos em populações mais heterogêneas eles têm mais tempo de seguimento eles têm mais sendo mais heterogêneos têm mais tempo de seguimento e às vezes um N maior eles são capazes de detectar efeitos adversos que às vezes os ensaios clínicos não detectam então são informações complementares importantes e a gente deve desejar que observacionais complementem ensaios clínicos desde que a gente tenha a metodologia adequada então o problema do Nurse's Health Study que sugeriu o benefício da terapia de reposição hormonal foi um problema de viés de seleção e não exatamente um problema de efeito de confusão o viés de seleção é um problema gerado pela forma como a gente seleciona os indivíduos e o Nurse's Health Study em seu momento inicial selecionou e alocou indivíduos para uso ou não uso de terapia pela técnica da prevalência do uso de terapia isso é viés de seleção viés de sobrevivência porque você selecionou para o grupo terapia pessoas sobreviventes isso pode ser ajustado com desenhos mais sofisticados como esse desenho do uso incidente então essa é a mensagem que fica a principal metodológica e a mensagem em relação a terapia de reposição hormonal na mulher em geral a gente deve ver que tanto esse estudo observacional feito com a metodologia adequada como o ensaio clínico porque ao randomizar você resolve tanto o efeito de confusão no baseline como você resolve viés de seleção eles não sugeriam em geral o efeito médio na população de mulheres menopausadas benefício no próximo vídeo a gente vai entrar na análise desses estudos no próximo vídeo em relação ao tempo o que mostra os resultados se a mulher é menopausada a menos tempo ou a mais tempo que a gente vai se aproximando nessa discussão da controvérsia atual obrigado pela atenção